Crianças de todo o mundo uniram-se na tarde de 18 de outubro numa rede de oração do Terço pela Paz, numa iniciativa mundial da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A oração do Terço teve novamente um dos seus epicentros, o Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, com a especial participação de crianças do Colégio de Nossa Senhora de Fátima de Leiria. O quarto mistério foi rezado por quatro crianças ucranianas na sua língua materna. No início do Terço, o cardeal do António Marto, Bispo Imérito de Leiria Fátima, que presidiu esta oração, lembrou as intenções do momento. Unidos a todas as crianças dos cinco continentes do mundo, que hoje rezam esta oração do Rosário, como Nossa Senhora aqui pediu, para confiar a Nossa Senhora, a Nossa Mãe do Céu, os povos onde existe a guerra, a violência e a miséria, no modo particular, houve da Ucrânia a nós tão queridos. Catarina Martins de Petencur, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, lembrou que a mensagem de Fátima se destina aos homens do nosso século, marcado pelo ódio e pela violação dos direitos humanos, e é um sinal de que Deus nunca nos abandona. No final, as crianças ofereceram uma rosa à Nossa Senhora.